Senhoras e senhores, prepare-se para embarcar em uma jornada única e inesquecível através da música e do talento incomparável de um dos maiores artistas de todos os tempos, Fred Mercury. Seu legado como vocalista do Queen e sua inigualável presença no palco continuam a cativar e inspirar gerações, mesmo após sua partida. Fred Mercury era um verdadeiro virtuoso da música. Sua voz era um instrumento poderoso e versátil, capaz de alcançar notas altas de tirar o fôlego e mergulhar nas profundezas emocionais de baladas melancólicas. Sua habilidade técnica era impressionante, mas era a paixão ardente que lhe transmitia que realmente tocava os corações de seus ouvintes. Cada palavra que lhe cantava vinha carregada de emoção, fazendo com que cada música se tornasse uma experiência visceral. No palco, Fred Mercury era um verdadeiro showman. Sua presença magnética e energia contagiante eram simplesmente inigualáveis. Ele sabia como envolver o público com sua voz poderosa, movimentos de dança cativantes e carisma inegável. Cada performance era um espetáculo de pura emoção e teatralidade. Ele conseguia criar uma conexão única com a plateia, fazendo com que cada pessoa se sentisse parte de algo maior. Mas o talento de Fred Mercury não se limitava apenas à sua voz e presença no palco. Ele também foi um compositor brilhante, deixando um legado de músicas marcantes que atravessam gêneros e gerações. Suas composições sempre carregavam uma profundidade lírica e musicalidade exuberante. Além de seu talento musical, Fred Mercury era um verdadeiro ícone de autenticidade e quebra de barreiras. Ele desafiou os estereótipos de gênero e as convenções sociais da época, sendo abertamente bissexual em uma época em que isso era raro e mal compreendido. Sua coragem em viver sua verdade e sua personalidade extravagante se tornaram símbolos de liberdade e aceitação, inspirando inúmeras pessoas ao redor do mundo a serem verdadeiras consigo mesmas. Embora tenha partido precocemente, Fred Mercury deixou um legado que transcende o tempo e o espaço. Seu talento e sua música continuam a inspirar artistas de todas as esferas da vida, e sua influência pode ser sentida em uma infinidade de gêneros musicais até os dias de hoje. Sua voz única e poderosa, suas performances inesquecíveis e sua personalidade magnética nunca serão esquecidas. Então, levantemos nossas vozes e celebremos o talento inigualável de Fred Mercury. Que sua música continue a nos encantar e a nos inspirar, lembrando-nos sempre da beleza e do poder da arte. Que seu legado permaneça como um farol de criatividade e autenticidade para gerações futuras. Fred Mercury, você sempre será o campeão dos palcos e dos nossos corações. Obrigado por tudo. Se gostou, já se inscreva e deixe seu like.